E hoje foi divulgada uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff nas redes sociais para celebrar o dia da independência. É neste dia que reafirmamos aquilo que uma nação e um povo tem de melhor. A capacidade de lutar e a capacidade de conviver com a diversidade. Tolerante em face às diferenças, respeitoso na defesa das ideias. E sobretudo, firme na defesa da maior conquista alcançada e pela qual devemos zelar permanentemente. A democracia e a adoção do voto popular como método único e legítimo de eleger nossos governantes e representantes. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai assistir a outros trechos da mensagem da presidenta Dilma Rousseff aos brasileiros no 7 de setembro.